A Subsecretaria do Bem-Estar Animal, SUBEIA, estará promovendo, nesse sábado, a segunda campanha de adoção de animais. O evento será realizado na Estação Livre, antiga rodoviária urbana. Então, nesse sábado agora, dia 22 de julho, é a nossa segunda campanha de adoção realizada pela SUBEIA. E abrigos e grupos de proteção vão levar esses animais que estarão disponíveis para adoção, adultos, filhotes. Todos vão sair de lá vermifugados, vacinados. Adultos também só vão ser doados castrados, os filhotes, cada abrigo e cada grupo de proteção vão monitorar para depois realizar essa castração. E vai ser um evento bem legal, onde a gente consegue apoio de diversas empresas, consegue estar dando ração para esses abrigos, medicamentos, alguns vermífugos, ajudar da forma que a gente consegue. O evento contará com animais de diversas raças e, segundo a subsecretária da SUBEIA, Monique Malhar, a doação será feita de forma responsável. Isso, todo mundo que se interessa por um animal passa por uma entrevista para fazer uma adoção responsável realmente, para que a gente não tenha nenhum problema futuro. E quem tiver interesse tem que levar uma carteira de identidade e um comprovante de residência. Todos os tipos, todas as cores, tamanhos, e são lindos como os de raça, isso daí não tem a menor diferença. Inclusive, animais de raça também sofrem com abandono e tudo mais. Muitas vezes a gente tem, mas a maioria realmente são os viralatas. Ela também falou da parceria com as instituições protetoras dos animais. É, a gente procura prestar todo o apoio que a gente consegue, a gente ajuda muito em alguns resgates, onde precisa do carro, a gente está atuando junto. No que a gente pode ajudar, a gente está super disponível, é só entrar em contato com a gente. E através dessa campanha a gente consegue a doação de ração, de alguns medicamentos e ajudar nessa adoção, facilitar essa adoção. Porque a gente cria todo esse evento e atrai o público para que eles consigam doar esses animais que são recolhidos, castrados, cuidados, para que consigam uma família.